A prefeitura do município de Moa da Serra, vamos falar aí com o prefeito Emerson Richthofen. Prefeito, o senhor esteve recentemente em Brasília e tem bastante novidades aí para o município, né? Visitou várias secretarias, deputados, o senhor trouxe bastante novidades, já novidades concretas aí para o município de Moa da Serra, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, especial população aqui de Moa da Serra. Com certeza, foi uma viagem que nós fizemos de três dias a semana passada em Brasília, bastante proveitosa a viagem, tivemos em vários ministérios, né? Aí vários deputados que a gente conversou, principalmente os deputados que nos tem ajudado aqui, o Alex Canziano, o Sérgio, tem mandado algumas coisas, a gente visitou e a conversa foi boa, graças a Deus. A gente tem hoje. Na verdade, nós fomos falar, eu e mais alguns prefeitos do Vale do Ivaí, do Paraná e do Brasil, passávamos em 2.400 prefeitos para assinar o convênio com o Ministério da Sintecologia, onde vai beneficiar o município com a internet. A internet, ela vai ser beneficiada como? Vai ter para todas as escolas municipais, vai ter para todas as UBS, postos de saúde, onde vai ser todos interligados os postos de saúde e também as regiões hoje. Mauá da Serra, onde não tem a internet, nem que seja internet paga, hoje não tem, que é o caso da Serra do Cadeado, é o caso do assentamento, da Vila Rural Nova Esperança, da outra Vila Rural aqui de baixo. Então, todos esses lugares vão ser beneficiados agora com uma torre de internet, onde o governo federal montou um satélite hoje, e a internet vai vir uma antena para o município, onde você vai pegar em torno de 1.500 metros e vai ter o alcance para as famílias, e além de beneficiar os órgãos públicos. Então, não é gratuito, na verdade, porque você vai ter que comprar algumas coisas e tal para ter a internet, mas que vai ser um benefício muito bom, porque, na verdade, o município de Mauá da Serra vai ficar 100% coberto com a internet. Para nós é muito interessante isso, vai ajudar os nossos alunos, vai ajudar na área de saúde e várias outras coisas. Também estivemos junto com o nosso deputado Alex Canziani, onde nós recebemos uma emenda de 250 mil que vai ser investido na área de saúde. A gente já fez o projeto, já colocou no sistema, possivelmente esse dinheiro deve entrar na conta da Prefeitura até mês de junho, julho, onde vai ser o benefício do segundo semestre desse ano. Também tivemos a confirmação do próprio Alex, onde o município vai ser beneficiado com uma escavadeira hidráulica, que nós vamos receber a máquina e não o convênio, na verdade, o Ministério da Integração que licitou e vai entregar essa marca para o município. E também 250 mil que já foram confirmados agora, que vai ser para beneficiar as 20 casas ali próximo ao Paulo Haru. É um convênio que o Alex colocou, vai ser através do consórcio e vai vir esse dinheiro para o Sindepar e a gente vai receber o maquinário que vai ficar aqui em Mauá, possivelmente quase que um mês, para fazer essas fotos ali para as famílias. Isso deve estar acontecendo agora também até meio do ano, onde o Ministério também vai pagar essa emenda que foi colocada no ano passado. E daí os nossos moradores vão receber esse benefício. Uma obra tão sonhada, o pessoal das 20 casas, a gente que terminou de fazer a Vila Maria, agora a gente quer beneficiar esse conjunto ali. Também estivemos junto com o Sérgio Souza, que nos beneficiou também com uma outra escavadeira hidráulica. E também tem outros assuntos que a gente conversou com ele, que possivelmente deve sair mais alguma novidade ainda antes do período eleitoral. Também fomos visitar o nosso senador, Álvaro Dias, que beneficiou o município com uma emenda para ser comprada um trator para beneficiar o nosso homem do campo, o nosso pequeno agricultor. Nós vamos receber um trator do Stéfano e Júnior. Do Stéfano, na verdade, é o pai, né? O Stéfano e Júnior que vai ser candidato agora, mas na verdade é o reino de Stéfano. Ele vai dar uma emenda, já deu, na verdade, já está licitando. E o Álvaro Dias também nos deu um trator. Então, o Mauá da Serra, que está com uma frota muito acabada, principalmente trator, hoje a gente não tem. Nós vamos receber dois trator novos. Isso tudo vai acontecer antes do período eleitoral. Talvez agora em maio, junho, mas a gente vai estar recebendo todos esses equipamentos aqui, Mauá, essas obras, esses dinheiros. Então, eu acho que vai acontecer uma renovação. Além de que, nós tivemos também no Ministério das Cidades, onde o município de Mauá já foi beneficiado com 100 cartões reforma, e agora a gente ganhou também mais 150 cartões, porque na primeira etapa nós conseguimos fazer só 47. Agora abriu de novo, vai cumprir a 100 e vai ter mais uma abertura de mais alguns cartões que vão poder. Esse cartão reforma, ele é 5 mil reais por família, para benefício de fazer um banheiro, de dar uma arrumadinha na casa, fazer algum item que seja de necessidade da família. Então, é uma coisa muito importante. E nós que tivemos também no Ministério da Saúde, nós fomos beneficiados com duas ambulâncias novas, já está empenhado e agora vai para a fase de pagamento. Nós vamos receber duas ambulâncias do governo federal, mais uma ambulância do governo estadual. Que também nos próximos dias, se Deus quiser ir até a Fez do Milho, a gente vai estar recebendo. E tem algumas coisas também que a gente está correndo atrás aqui ao governo do estado. Hoje o município de Mauá da Serra tem um problema sério que a gente está tentando resolver, porque nós temos uma pendência no setor do Tribunal de Justiça, no setor de precatórios. Porque Mauá tem um precatório que não foi pago, é um asfalto da Avenida Jamiro Assalho de Jambos aqui, que é uma obra lá da primeira gestão de Mauá. A gente não critica ninguém nem nada, eu acho que a empresa se beneficiou em cima, ela executou parte da obra, a outra parte não, mas ela entrou com processo na Justiça. E acabou que ela ganhou esse processo na Justiça. O precatório, se fosse pago em 2014, era R$ 500 e poucos mil reais. Hoje, se for pagar atualizado, está em torno de R$ 800 e poucos mil. Que inclusive está com busca de bloqueio no SPM da Prefeitura. E a gente está tentando resolver isso, tentando parcelar, ou tentando ver se a gente consegue na Justiça, a desfazer isso. Porque na verdade tem muitos erros no processo, o processo tem vários vícios, e a gente tem medo até de pagar uma conta dessa e acabar depois sendo penalizado por ter pago uma conta irregular do município. Se a gente conseguir resolver essa questão do precatório, a gente tem uma série de vários convênios para assinar, que são o convênio de R$ 1,390,00, que é a pavimentação aqui do Jardim São Luís, aqui do Jardim União, que tem uma parte desse dinheiro que vai vir para cá. Também temos mais de um milhão e tanto de obra que vai ser para beneficiar o Eliel Rezende Siqueira e também as casas do lado. E a gente está precisando agora dessa certidão para acabar de finalizar essas obras, que até então, eu acredito que até lá para o dia 10 de abril, a gente finalize. E daí a gente volta a bater esse papo gostoso, de mostrar para a população, de fazer as nossas prestações de conta. Às vezes a gente vê pelas redes sociais alguns comentários, umas coisas, que, ah, por que faz festa, por que não faz festa do milho, por exemplo. Mas eu acho que nós merecemos. A gente sofre o ano inteiro, a gente trabalha todo dia, a gente corre atrás das coisas. E a festa, nós somos merecedores. Maior da Serra é uma cidade que cada vez tem crescido mais. E cada pessoa que vem para cá, de uma região, e vê que a cidade está crescendo, está desenvolvendo, às vezes quer fazer o seu investimento aqui, quer comprar um lote de terra aqui. Então a festa tem vários benefícios. A gente se divertir, a gente também proporciona alguns investimentos, com o município. O Hermes, fortalece o comércio, ajuda no comércio, porque a pessoa sempre que vai numa festa, cai uma roupa nova, os barraqueiros, enfim. Muita gente, um show, por exemplo, tem pessoas na comunidade maior da Serra que não tem condições de ir num show, que a gente sabe que você já pode divulgar o show para a gente, ou ainda está em sigilo. A gente vai acabar semana que vem, eu acredito que a gente acaba de fechar a parte da papelada da prefeitura, aí a gente consegue até divulgar, porque na verdade a gente tem algumas indicações, algumas coisas, mas depende do setor de licitação, do setor de contrato do município. Então a gente prefere aguardar esse momento para daí a gente acabar de finalizar. E até porque a gente fez algumas enquetes, um pouco moderno essa questão de redes sociais, eu não sou muito acostumado a isso, mas eu acho importante a gente tirar a opinião do povo no geral, se faz a festa, se não faz a festa, ou um cantor e tal, então eu acho uma coisa legal. Eu até acompanhei um pouco dessas enquetes, o povo quer a festa, o povo de Mauá, a maioria na enquete, pelo menos ali, se manifestou a favor da festa, né prefeito? A cada 10 pessoas, 9 querem. É lógico, tem pessoas que reclamam, porque tem a questão dos investimentos que tem que ser feitos nas outras áreas. Mas a gente tem feito vários investimentos. O problema não é a festa, o problema não é você gastar um recurso na festa, o problema, na verdade, é a crise que estamos passando, é as más gestões que às vezes passam pelo município e acaba deixando, por exemplo, um precatório desse, acaba deixando uma dívida que o município tem, que a gente assumiu aí, que está ainda para parcelar, por exemplo, lá com a RPPN, que fora o juros e tudo, essa dívida é de 2 milhões e 600 e poucos mil reais. E às vezes a pessoa que olha lá de fora, olha e fala, mas por que não faz isso? Por quê? Não, na verdade é porque nós não temos recursos, nós estamos com a folha de pagamento de quase 51% da arrecadação, então, na verdade, a gente está mantendo os nossos serviços e pagando as contas e tentando sobreviver no meio dessa crise, no meio dessa dificuldade. A esperança nossa é que mude a questão do FPM de Manda Serra, nós temos hoje 10 mil e 39 habitantes, faltando apenas 150 habitantes, que teriam um total de 189 mil habitantes, para mudar para 0,8. Então, a nossa esperança é que esse ano aconteça isso, para que o ano que vem, a partir de janeiro, a gente consiga receber esse FPM. Com isso, aumentaria aí pelo menos em torno de quase 3 milhões, acredito eu, no ano com essa questão do FPM. Então, seria uma verba a mais, seria um dinheiro a mais que viria para o município e que daria, às vezes, para fazer esses cumprimentos que estão faltando, daria para resolver uma série de coisas. Mas a gente fechou o ano agora, estamos prestando conta, nós investimos quase que 28% e poucos por cento com o setor de saúde, foram vários investimentos, apesar que um pouco foi pagando conta, da outra gestão, mas a gente investiu em vários lugares, veículos novos, equipamentos novos que vão chegar agora, a gente tem uma série de coisas para fazer e esse ano a gente quer melhorar um pouco mais. Nós vamos também investir na parte de médico agora, contratar mais médicos e vamos fazer uma série de investimentos, mais ambulância que vai chegar, nós vamos reformar o posto de saúde grande e é lógico que essa dificuldade que foi feita de abertura de ter as UBSs aqui, uma dividida da outra, então dividiu cada setor da cidade. Isso acabou mudando bastante o ritmo que se vinha de uma saúde que era diferente. Quando você faz tudo dentro do posto de saúde, é uma coisa, quando hoje se divide, a população tem que ir, eu acho que a gente ainda tem que se acostumar com isso, com esse modelo, mas é o modelo que manda o Ministério da Saúde. Então a gente está cumprindo com as leis do governo federal. Além de que nós temos que prestar a obrigação da saúde básica e a saúde básica às vezes não é todo tipo de remédio. Eu não sei nem a afinidade de remédio que existe se você pegar hoje. Nós não conseguimos comprar, então a gente tem, lógico, uma lista de prioridade onde a gente tem procurando não deixar faltar esses remédios no posto. Além de que a gente tem um valor investido pelo menos de 60, 70 mil reais, que a gente gasta com especialidades, com as consultas através do SISVIR. A gente tem uma abertura hoje com o Hospital da Providência, tem com o Hospital João de Freitas. Tem uma série, então, de trabalho que a gente vem tentando desenvolver para melhorar a questão da saúde, a questão da educação agora. A gente vai vender um maquinário, uns carros velhos, uma parte desse dinheiro também a gente vai investir nas nossas reformas, nas nossas escolas. Já fizemos agora, estamos melhorando a quadra do Eukio, a creche Criança Esperança, não, acho que é a outra creche que eu não me lembro o nome agora, está sendo também dar uma melhorada. A questão das outras escolas da Vila Maria, por exemplo, está melhorando. A Escola Maria Bauabe também vai passar por uma reforma breve. Então, a gente tem sofrido as consequências de uma crise no Brasil. Aqui em Mauá também não é diferente, mas a gente tem procurado com o pouco que a gente tem, dividir e tentar fazer as coisas da melhor maneira possível. São muitas obras, muitas coisas acontecendo. O Mauá da Serra tem se desenvolvido, como disse o senhor. Então, e isso porque nós estamos em crise, como você está dizendo. Então, quer dizer, se as coisas melhorarem daqui para frente, Mauá da Serra já sai lá na frente, né, prefeito? Com certeza. A esperança agora é que a gente resolva essa semana que vem, antes do feriado, ou mais tardar na outra semana, a gente resolve essa questão do precatório, a gente sair com essa certidão, poder assinar esses convênios. E a esperança da gente é que os nossos apoiadores, os nossos políticos que estão aí hoje, não sei se o governador vai sair, se vai ser candidato ou não, mas que mude o governo, se ele chegar a sair ou que ele fique, mas que assine esses convênios com a gente, que libera essas liberações que estão, tem uma licitação agora de 539 mil de pavimentação nessas ruas aqui próximas da prefeitura, a licitação agora bem no comecinho de abril, mas depois a gente precisa da ordem de serviço para começar. O convênio já foi feito, está tudo certo. Então, mas a gente depende dos nossos amigos, dos nossos companheiros que ajudam o Mauá da Serra. E na qual eu quero agradecer muito os nossos apoios, o Alex, o Sérgio, o Marcelo Richa, que tem dado um apoio muito grande, o Evandro Júnior, o próprio governador e vários outros políticos que vêm, pessoas que vêm. Antigamente, até um político vinha no município e às vezes vinha aqui, tirava 200, 300, 400 votos, pegava um vereador, pegava alguém e desaparecia. Hoje, graças a Deus, não. Hoje as pessoas têm vindo para cá, os políticos têm levado votos, mas também têm retribuído. Hoje tem vários deputados que colocaram emenda para a Mauá da Serra. Inclusive o Alexandre Cury nos ajudou, que foi uma pessoa que era o deputado da outra gestão e que acabou nos ajudando. Deu um ônibus, deu um micro-ondes que está lá na saúde, deu uma van e tem ajudado o município de uma maneira ou de outra. Então, são vários companheiros hoje que têm ajudado o município de Mauá da Serra. É, isso tudo unindo para ajudar a Mauá da Serra, sem perseguição, sem esse tipo de coisa. O senhor agradece um deputado da oposição quer dizer que o senhor quer o bem para o Mauá da Serra, sem perseguição, não é, prefeito? Com certeza. Até porque também esses deputados, às vezes, são deputados de alguns vereadores. E nós não temos exceção, graças a Deus, hoje eu não tenho problema com nenhum vereador. Tudo que eles têm pedido, eu tenho mandado a documentação, tudo que tem mandado para cá, atender os vereadores da maneira em que eu posso atender, o município está atendendo. e a gente hoje, graças a Deus, vive paralelamente bem, graças a Deus. Tanto nós como a Câmara e a minha vice-prefeita, a gente vive numa harmonia muito boa, sempre procurando atender de maneira especial a nossa população. Porque, na verdade, não importa se é de um lado ou se é de outro, o que importa é que são nossos moradores, são a nossa comunidade, não importa para quem votou, a gente está aqui para cumprir a nossa obrigação. E é isso que a gente tem feito, graças a Deus. Obrigado, prefeito. Obrigado a todos. Agradecer também aos meus funcionários que têm tentado trabalhar de uma maneira impossível para fazer as coisas, tampando um buraco aqui, e essa chuvarada que acabou atrapalhando um pouco. Essa semana, inclusive, eu peço desculpa para o pessoal que tem algumas ruas que estão bastante ruins, porque a gente estava com duas pacarregadeiras estragadas. Essa semana que vem, agora, vai ficar pronto. A gente vai dar uma arrumada na cidade inteira. Por favor, tenha um pouco de paciência com a gente, mas as coisas vão dar certo e vai caminhar. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe.